E tá difícil não te vir aqui E quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade avidanta E saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você de agora Eu tô sendo super ofossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só o bagaço Eu tô sendo super ofossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só o bagaço A rocha E saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você de agora Eu tô sendo super ofossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só o bagaço Eu tô sendo super ofossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só o bagaço Eu tô na bagaceira, mas sou só o bagaço